Quanto tempo que a gente não faz isso sem arrumar as malas. Será que a gente ainda consegue fazer isso rápido? Guardar uma uvinha. Pronto. Bom dia, galera. Bom dia. Aqui vamos nós, vamos lá, Curitiba. A gente ainda não comprou passagem nem nada, mas a gente viu que tem um ônibus às 12h30 pra Curitiba. Vamos lá pra rodoviária comprar. São Paulo amanheceu assim, garoando pra variar e voltou a ter fila pra fazer a identidade. Esses dias não estavam fazendo, agora abriram de novo aqui. Conseguimos fazer nossos cartões de transporte. Essa estação da luz, ela é gigante, porque ela emenda um monte de linha. Mas é bom que a gente só precisa pegar um trem pra ir pra rodoviária. É, eu tava quase, viu? Aqui é a rodoviária do Tietê pra onde a gente vai. E aqui tem uma galera de pessoas morando na rua, olha. Isso não era assim, gente. A gente não tá de fato voltando pra estrada. A gente só vai até Curitiba e vai voltar. Se a gente não mudar de ideia no meio do caminho. Mas é bom entrar numa rodoviária de novo. E é engraçado que a gente saiu da casa da mãe da Michelle só pra não ir apartamento e ficar no centro. Então a gente não tá com todo o nosso kit viagem. Tá faltando um monte de coisa na mochila. Mas tá bom, a sensação de viajar de novo é boa. Gente, nem trouxe a câmera fotográfica, não trouxe alguns carregadores. Não trouxemos roupa pro frio de Curitiba. E agora? Bilheterias. É. Gente do céu, dois pão de queijo inflacionou. 15 reais. Até o pão de queijo inflacionou. E agora? 11 e meia. 11 e meia. 11 e meia, tá quanto? 10 reais de valor. Beleza, vou levar duas. A plataforma deve estar. Beleza, obrigado. Obrigada. Bom dia. Conte como sobre a caro viajar no Brasil. A passagem tá 100 reais. Eu não lembro quanto é que eu costumo pagar. As paradas de 90, não subiu tanto. Mas, assim, dos países que a gente viajou aqui é mais caro. Em compensação, os ônibus são bons, né? Por aí a gente viajava nos ônibus velhos. No Brasil, geralmente, o ônibus tem um padrão um pouco melhor. Mas isso aí é caro, 25 reais cada 100 quilômetros. Aqui sai ônibus pro exterior, pros países vizinhos. Todos os guichês fechados, porque a fronteira tá fechada. Mas, ó, dava pra ir pro Chile por aqui se a gente quisesse. Ó, pra quem quiser ir de ônibus pra Santiago, no Chile, tá 500 reais. Olha, que legal. Amor, será que eles fazem o sorteio aqui? Olha, tem o lugarzinho do carinha falar, o lugar de pôr as bolinhas. Tem um monte de coisa aqui em cima, ó, de filmar. Quem ia imaginar que o sorteio da loto é na... Rodoviária de São Paulo. Vamos ver como tá o banheiro da Rodoviária de São Paulo. Ó, tem uma moça limpando. Vamos ver esse aqui, acho que a tia acabou de sair e tá limpinho. Tem papel higiênico e tá grátis. Tudo fechado. Aqui de noite também deve estar de terror, né, amor? Deve estar. Aqui, na partinha de baixo, são as plataformas de embarque. Amor, tá muito vazio, né? Tá. Nosso ônibus, quando eu comprei, tinha acho que duas passagens vendidas. Ó, o nosso ônibus já tá aí. Vamos, de um cometão. Obrigada. Obrigada. Valeu. Ó, tem até negócio do pé. Essas são as vantagens de pagar uma rebuscada. Ah, sim. Saímos da Rodoviária, aí. Amor, o que que tu vai fazer a viagem inteira? Vou ler. Mentira, vai ficar jogando joguinho. Ô, Renan jogando. Mas é só agora. Não, 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 não. Parada agora para comer Aqui sempre para nesses posto grau Não sei se isso está no Brasil inteiro Ou se está aqui no sul sudeste Na entrada tem álcool em gel Que gigante Vamos ver quanto está custando comer na estrada Olha os preços de comer na estrada Os preços estão 6,90 Valores ao Brasil Nós pegamos um enroladinho Um pão de queijo Uma empada Uma coxinha E um guaraná Isso aqui acho que vai dar uns 40 reais É muito caro né Aí aqui depois que a gente sai da portinha de comer A gente vem na portinha para comprar coisa para levar para a viagem A água está 5,20 Aí vende uns docinhos Tem umas lembrancinhas Se você esqueceu de trazer lembrancinha Você compra aquela lembrancinha para a pessoa que você vai visitar Tem fofinho Tem fofinho Mas não precisa O sorvete aqui vai custar 15 reais 10 reais no marco Mas não precisa A gente compra em Curitiba O Bios está 10 reais O Twix está 5,50 Nossa amor Esse aqui estava 1,50 no supermercado E eu não quis comprar Quer brincar amor na maquininha? Uma covinha não quer um irmãozinho Olha aqui tem um carro antigo parado Um carro de Cuba né Ou não É um táxi antigo de Nova York Olha aqui chegamos agora eu posso falar gíria daqui todo mundo vai entender põe a japona para sair isso tô japonada tá assim que fala tá usando a japona essa daí também pode ser chamada de japona e qual é a sensação de chegar na tua cidade depois de tanto tempo mudou né que friozinho de nada é não isso eu tô decepcionada pode dar só fala que você não aguenta pega uma só tá sentindo um frio na barriga de emoção tá bom amor mas fala tá sentindo um frio na barriga tá emocionado tá tadinho tá até sem palavras os táxis aqui são laranja que é mais legal lógico que não trabalham aquele tempo a pintar melhor ser branco mas aí você quer ter um carro branco as pessoas pensam que é táxi tá bom ninguém vai querer ter um carro laranja só que é chato passear de carro laranja não para o dono do carro ele tem que dois carros e agora tenta ir a pé para casa eu ver que horas sei como nos velhos tempos então partiu andar dois quilômetros podemos tentar amor fala igual Curitiba eu não fala mas eu não sei ó tá escurecendo melhor dá um galeta aí que daqui a pouco vai ficar cabreiro de andar como falaria isso em São Paulo vamos dar um corredão que daqui a pouco o bicho vai pegar chegamos como será o quarto amor do céu ele vai até o 21 ainda bem que a gente ficou no quinto tá um aviso aqui de problemas da internet chegou também numa época de seca em Curitiba então a gente tá faltando água também não sei se aqui mas na cidade tá tendo falta de água é a cozinha tem o microondas tem a nossa nova casa pelas próximas duas semanas pequenininha igual a outra mas a gente tem um sofá no apartamento que até a bombinha para tomar chimarrão nunca vi ninguém tomar chimarrão em Curitiba ah mas eles devem dar contada com o pessoal que vem do Rio Grande do Sul os argentinos é a portinha que eu mais gostei aquela ali abre lá amor produtos de limpeza no outro a gente não tinha nada que a gente tem que delícia é sério isso é muito bom as cortinas aqui tem tem blackout né para não entrar luz mas eu acho que fica um pouco afastada e para você garantir que não entra luz eles colocaram uns adesivos aqui eu gosto muito dessa ideia inclusive e então é isso galera deixei cair o negócio já compramos aqui alguns produtos clássicos a água ouro fino compramos esse vinho Pertut que é catarinense porque o campo largo que é o clássico tava muito caro e compramos essa cerveja que é de São Paulo só que tava barata e a gente nunca viu dela em São Paulo ah faltou comprar o cine para você provar o que que é? o refrigerante de gengibirra mas é de gengibre não é? é mas tem que provar eu acho ruim mas tem que provar que vai que você gosta ou de framboesa de framboesa é bom tá com saudade de tomar, tá com saudade eu falo que tô com saudadinho que cabeção, tá parecendo o cabeção o leite foi mais caro na verdade a gente fez um pequeno passeio no supermercado a gente não achou as coisas muito baratas aqui não depois a gente vê quanto é melhor pra vocês e é isso, então na próxima a gente mostra Curitiba então até a próxima tchau tchau